Samba de Janeiro Samba, samba de Janeiro Samba de Janeiro Samba de Janeiro Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Samba, samba de Janeiro Em baixo, em baixo, em baixo Samba, samba de Janeiro Samba, samba de Janeiro 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 Vem, magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a mação Hoje é um dia de sol Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Vem, magalenha rojão Traz a senha pro fogão Vem, magalenha rojão Vem, magalenha rojão Vem, magalenha rojão Hoje é um dia de sol Tô cantando essa mudinha 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 Vem, magalenha, rojão Traz a senha pro pulmão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha pro pulmão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Ale, ale, ale Ale, ale Ale, ale Ale, ale Ale, ale Ale, ale Transcrição e Legendas Pedro Negri